A presidenta Dilma Rousseff lançou no Palácio do Planalto o Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite. Veja como foi. Meu nome é Juliana Oliveira e a minha deficiência não me impede de ser apresentadora. Você já imaginou como a adequação de espaços para pessoas como eu pode ajudar muitos brasileiros a também ir mais longe e fazer coisas simples do dia a dia? Pátio Escolar. Rapaz cego entre outros alunos. Sala de aula. A, H, A, A, C, A, C. O rapaz utiliza a máquina de datilografia Braille. Eu sou Gabriel Zindrajá e ser cego não me impede de estudar e ser compositor. Você já pensou que com mais escolas acessíveis e melhor estruturadas, muitos jovens assim como eu poderiam também desenvolver suas vocações? Mulher com síndrome de Down entra em um estúdio de TV, acena para um câmera e sai por outra porta. Meu nome é Fernanda Honorato. A minha deficiência não me impede de ser repórter. Você já pensou que sem preconceito e mais pessoas como eu teria oportunidade de mostrar a cara dele no mercado de trabalho? Camarim de mulher sendo maquiada e penteada por outra mulher. A seguir, voz de intérprete. Eu sou a Vanessa Vidal. Este é o meu sinal. Sou surda e isso não me impede de ser modelo. Você já pensou que ter uma convivência social sem barreiras pode fazer com que muitos brasileiros, como eu, tenham mais oportunidades? Vanessa segue sinalizando. Nos últimos anos, o Brasil diminuiu as desigualdades e tornou-se um país mais justo. Mais de 67 milhões de brasileiros ascenderam socialmente. E hoje, conseguem realizar sonhos, como carteira assinada, diploma técnico ou universitário e casa própria. Vanessa no estúdio sendo fotografada. A seguir, voz de intérprete. Mas, para o Brasil ser realmente um país mais justo para todos, uma quantidade significativa de brasileiros também deve ter seus direitos assegurados. Vanessa segue sinalizando. A seguir, Fernanda em uma redação de TV. Somos mais de 190 milhões de pessoas no Brasil. E 45 milhões de brasileiros e brasileiras que são pessoas com deficiência, como eu. O interessante é que não é a deficiência que nos impede de exercer nossa cidadania. E sim, a dificuldade que a sociedade tem de eliminar barreiras e garantir o pleno exercício dos direitos. Juliana passa em uma calçada. Aparece escrito autonomia na parede. Gabriel lê autonomia em braile. Fernanda lê autonomia no monitor. Vanessa traz escrito autonomia na camiseta. A seguir, voz de intérprete. Você já percebeu que a palavra-chave aqui é autonomia. Este é o sinal de autonomia. Todos nós, pessoas com ou sem deficiência, precisamos dela para viver plenamente. Isso é uma necessidade comum. Vanessa segue sinalizando. Hoje não é a limitação individual que determina a deficiência. Mas sim, as barreiras que ainda existem ao nosso redor. No transporte, nos espaços, na informação, na comunicação, nos serviços e na convivência social. Em espaços acessíveis como este, é possível exercer melhor a nossa cidadania. Juliana aponta para o chão e entra em uma casa onde está um casal com dois filhos. A menina é cadeirante. Gabriel, Juliana e Fernanda, cada um, seguram um cartaz com uma sílaba da palavra inclusão. Vanessa faz o sinal. Toda criança e jovem com deficiência tem que frequentar a escola. Mas não é só isso. A seguir, voz de intérprete. Todas as pessoas necessitam de atenção à sua saúde. Seja para prevenir ou reabilitar deficiências. Vanessa segue sinalizando. As pessoas com deficiência têm direito, como todo mundo, a oportunidades. Os espaços acessíveis são importantes para a convivência de todos. Gabriel utiliza o programa de computador DOSVOX. Hoje, as novas tecnologias ajudam as pessoas com deficiência a superar muitas barreiras. Mas para diminui-las de fato, também é preciso que a sociedade e os governos façam a sua parte. Para isso, um passo importante é o planejamento de políticas públicas integradas, que possibilitem a efetiva participação da pessoa com deficiência no desenvolvimento do país. Isso inclui a mim, que sou uma pessoa com deficiência física. A mim, que sou uma pessoa com deficiência visual. A mim, que sou uma pessoa com deficiência intelectual. A seguir, voz de intérprete. A mim, que sou uma pessoa surda. E a todos os brasileiros que contarão com um país mais preparado para atender as suas necessidades. Vanessa segue sinalizando. Um país que garante direitos, que é acessível, que leva mais. Educação, saúde para toda a população. É esse Brasil que devemos construir. Valeu, Gabrielzinho. Cerramos por aqui. Está ótimo. Então, para finalizar, eu vou cantar uma música de minha autoria. A minha calma Vem da doçura da alma Traz uma paz infinita Um sentimento de amor Logo onde se lê Viver sem limite Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Em seguida, outro logo onde se lê Governo Federal Brasil, país rico é país sem pobreza Ouviremos nesse momento as palavras da menina-chefe da Secretaria de Direitos Humanos Maria do Rosário Nunes Excelentíssima senhora Presidenta Dilma Rousseff Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal Senador José Sarney Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados Deputado Marco Maia Excelentíssimos senhores ministros Ministra Glaze Hoffman Da Casa Civil Ministra Tereza Campelo Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Aluísio Mercadante Do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Ministro Fernando Haddad Ministro da Educação Ministro Alexandre Padilha da Saúde Excelentíssimos senhores ministros e ministras que acompanham Também essa solenidade Permitam-me também cumprimentar Presentes à mesa O excelentíssimo senhor Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência Antônio José Ferreira E o excelentíssimo senhor presidente do CONAD Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Moisés Bauer Senhores e senhoras que acompanham essa solenidade Crianças Brasil inteiro Viver Sem Limite É o nome Do Plano Nacional Dos Direitos da Pessoa com Deficiência Que o Governo Federal neste momento Apresenta à sociedade brasileira E convida a sociedade brasileira A dele participar Ele reflete o firme compromisso Com a plena cidadania Das pessoas com deficiência no Brasil Cidadania que está presente neste momento A partir da própria Presidenta da República Mas está presente na forte presença parlamentar Querida deputada Rosinha de Defal Coordenadora da Frente Parlamentar De Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência E na sua pessoa eu quero cumprimentar A todos os deputados e deputadas A os senhores senadores Ao senador Lindbergh A todos os parlamentares que são parte Também desta caminhada por direitos E cidadania às pessoas com deficiência No parlamento assim como em todos os lugares do Brasil Direitos, acessibilidade, autonomia, qualidade de vida São objetivos presentes neste plano E são objetivos que a nação brasileira tem perseguido Tem buscado para todos os brasileiros e brasileiras Nós nos orgulhamos, senhora Presidenta Dos resultados que o Brasil tem vivenciado ao longo dos últimos anos São resultados que fazem alcançar direitos Cidadania e qualidade de vida Para as pessoas que têm alcançado uma nova possibilidade de vida Nós temos fomentado mudanças Somos um país reconhecido no mundo inteiro Mas somos reconhecidos principalmente Porque mais de 40 milhões de brasileiros Saíram da condição de pobreza E alcançaram dias melhores Na nação brasileira ao longo dos últimos anos A partir do governo do presidente Lula Seguindo o projeto sob sua coordenação Mas o desafio aqui com este plano É que direitos, acessibilidade, cidadania Sejam também assegurados de forma destacada As pessoas com deficiência no Brasil Sejam portanto Asseguradas oportunidades de igualdade e justiça social Para todos aqueles que vivenciando a condição de deficiência Tiveram direitos negados ao longo de tantos anos na sociedade brasileira Segundo resultados recém divulgados pelo IBGE No censo de 2010 O país possui cerca de 45 milhões de pessoas Com alguma deficiência O que representa quase 24% da nossa população Todos os dias, senhores e senhoras Em todo o Brasil Brasileiros e brasileiras desafiam limites Todos os dias brasileiros e brasileiras Enfrentam barreiras Seja nas ruas, no acesso a serviços No mundo do trabalho E principalmente Estes brasileiros e brasileiras Com suas famílias Desafiam os obstáculos mais perversos Que são os obstáculos do preconceito De não receberem da própria sociedade A confiança de que são capazes de superar limites Por isso esse plano se chama Viver sem limite Inspirados na força No exemplo Das próprias pessoas com deficiência Motivados na construção de um Brasil Cada vez mais com democracia Para todos os brasileiros e brasileiras Com igualdade de oportunidades Para todas as pessoas É que o governo federal tomou a decisão Uma decisão clara Firme De priorizar ações Voltadas a essa significativa Parcela da população Que historicamente esteve condenada A segregação A invisibilidade E que muito lutou Para chegar até aqui É relevante Eu quero destacar Que a inspiração E o comando Para viabilizarmos este plano Tenha nascido Tenho nascido Da própria presidenta Dilma Rousseff Foi a presidenta Dilma Rousseff Que mobilizou O conjunto dos seus ministérios O governo federal como um todo Mais de 15 ministérios Estão diretamente Senhora presidenta Envolvidos Na tarefa De produzirmos um plano De ações claras Capazes de serem mobilizadas Pela sociedade como um todo De integrarmos Governador Cid Gomes Governador Marconi Perillo Os estados e os municípios Para que as metas Sejam cumpridas Por todos nós No espectro federativo E que a sociedade brasileira Através dos seus conselhos As pessoas com deficiência Através das suas entidades representativas Meu querido deputado Eduardo Barbosa Possam estar também Monitorando cada ação Conhecendo cada direito E produzindo direitos Com o protagonismo Das próprias pessoas com deficiência Por isso Senhora presidenta O desenvolvimento Destas políticas públicas De caráter estruturante Estão voltadas A assegurar direitos humanos As pessoas com deficiência O produto deste trabalho É um plano de ação Que articula e organiza Iniciativas novas Iniciativas inovadoras Em diferentes áreas A ações já desenvolvidas E testadas Em vários ministérios Que estão sendo aqui Apresentadas de forma Aprimorada E fortalecidas Por novos investimentos Novas leituras E novas possibilidades de integração Desta forma O governo federal acredita Que nós vamos otimizar Recursos Trabalhar resultados Perseguir Buscar resultados E assegurar O que é o nosso objetivo Com este plano Uma vida melhor Com dignidade E direitos Para as pessoas Com deficiência Percebidos Como cidadãos plenos No contexto Das suas famílias E das nossas comunidades E da sociedade brasileira Algumas referências São fundamentais Na apresentação Deste plano nacional Em primeiríssimo lugar O reconhecimento Da responsabilidade Do Estado brasileiro Uma responsabilidade Irrenunciável Diante de todos Os cidadãos E cidadãs De assegurar Sem qualquer discriminação Sem qualquer óbice O direito Ao desenvolvimento E a autonomia Palavra-chave Destacada Na própria voz Das pessoas com deficiência Na abertura Dos nossos trabalhos A base Dessa responsabilidade Do Estado brasileiro Irrenunciável Por parte Dos governos Mas como tarefa De Estado Está registrada Na Constituição Federal De 1988 E foi ampliada Com a ratificação Pelo Brasil Da Convenção Sobre os Direitos Da Pessoa com Deficiência Das Nações Unidas E do Protocolo Facultativo Em 2008 Que asseguram O pleno exercício Dos direitos Para as pessoas Com deficiência No viver sem limite Neste plano Que compartilhamos A execução Com a sociedade brasileira O conceito central Da convenção Está presente Em cada uma Das ações O conjunto De decretos E atos Que serão formalizados Pela senhora presidenta E pelos senhores Ministros e ministras Assumem em si Todas as diretrizes Aprovadas No âmbito internacional Pelas Nações Unidas E que o Brasil Assumiu para si Como questão Fundamental Para todas as políticas A serem desenvolvidas No Brasil Nós estamos convictos No espírito Da convenção E no diálogo Com todas as comunidades Das pessoas com deficiência No diálogo Com a comunidade Representativa Dos surdos No diálogo Daqueles que Enfim Pessoas Com deficiência visual Naquelas pessoas Que utilizam Diferentes tecnologias Para sua locomoção No diálogo direto Com as pessoas Com deficiência Especialmente No conselho nacional De direitos Da pessoa com deficiência Nós ficamos convictos De que os limites Senhora presidenta Os limites Querido Brasil Não estão determinados A priori No momento do nascimento Para uma pessoa Com deficiência Os limites Não estão na pessoa Os limites Não estão no indivíduo Os limites São aquelas barreiras Que estão estabelecidas No meio Aquelas barreiras Que a sociedade Estabelece E é por isto Que nós queremos Viver sem limite Viver sem limite Viver sem limite É sobretudo Senhoras e senhores Um alerta Para nós Que somos governo Nós devemos Retirar limites Nós devemos Retirar barreiras E este plano Está voltado A superar Histórica Condição De segregação A que as pessoas Com deficiência Foram colocadas Ao longo de toda A vida nacional A invisibilidade A que foram Condenadas Ao longo de tantos anos Lembro Lembro E me permito Senhora Presidenta Como educadora Como professora Dizer Da importância De que as crianças Com deficiência Tenham Como a senhora Determinou E o ministro E o ministro E o ministro da educação Atuou De forma Direta E incansável Numa meta Que nós hoje Estamos estabelecendo Aqui A partir de tecnologias Que já deram certo Como o BPC Na escola E que agora São desdobradas Em uma meta Para o Brasil Que é uma meta Que começa Pelo governo federal Mas que quer ativar A vontade política De todos os gestores E de todo o Brasil Chegando em cada família Ministra Tereza Campelo E produzindo Uma realidade Em que possamos dizer Todas as crianças Todos os adolescentes Com deficiência Estarão na escola No Brasil Como um direito Dessas crianças E destes adolescentes Metas Que estão aqui Apresentadas Senhora Presidenta Por um conjunto De ministros Que se dedicaram Imensamente Inclusive Compreendendo Que a situação De deficiência É desafiadora A partir Inclusive Da relação E da condição Que existe De uma relação Perversa Que existe Entre a condição De pobreza De pobreza Extrema E as circunstâncias De viver Com deficiência Neste sentido Destaco Que o conjunto Do plano De forma Estrutural Está voltado A autonomia E a promoção De cada pessoa Com deficiência Incentivando O seu próprio Protagonismo Nas áreas De educação De saúde Do trabalho Da assistência E da seguridade Social Mas Senhora Presidenta Especialmente Engajados Num firme compromisso Lançado ao Brasil No plano Brasil sem miséria Nós estamos convictos De que a atenção E a dedicação Especial Deste plano Também é Para a equidade De oportunidades E direitos Nos voltando De modo especial As pessoas Com deficiência Que vivem A condição De abandono Social Mais grave A condição De pobreza Extrema A elas Especialmente Nós nos dedicamos Articulados Pelo MDS No lançamento Deste plano Portanto Senhores e senhoras Viver sem limite É um grande desafio Para todos nós As metas Que serão aqui Assinadas Elas estão Totalmente Baseadas Na convenção De direitos Da pessoa Com deficiência Por último Senhores e senhoras Eu quero manifestar Um agradecimento E a relevância De um trabalho Que integrou Todas essas pastas Na agenda Do ministro Alexandre Padilha Destacar o acordo De cooperação técnica Com entidades Importantes Para a reabilitação Do Brasil Enfrentando As questões Das pessoas Com deficiência Que adquirem Essa condição Desenvolvem Essa condição A partir Das relações De trabalho Quero também Destacar na agenda Da saúde Todas as questões Que dizem respeito A identificar A condição Da pessoa Com deficiência No momento Do parto Do nascimento E o apoio Às famílias Quero destacar Ministro Aloysio Mercadante Na área Da inovação E tecnologia Cerca de 1.200 equipamentos Que já fazem parte Desde hoje A partir de hoje Do portal De equipamentos Compartilhados Com as dez Maiores economias Do mundo E o acesso A novas Tecnologias Tem o significado Também aqui Do acesso A democracia E a tudo Que está produzido Naquilo que nós Queremos mais Dedicadamente Produzir Através de uma Produção própria Da pesquisa Nacional Desencadeada Da convenção Dos direitos Da pessoa Com deficiência Destaco Que o Ministério Das cidades Ministro Mário Negromonte E está Aqui Apresentando Por determinação Da senhora Presidenta Também A criação De uma Secretaria Nova No ministério Das cidades Para acessibilidade E programas Urbanos Enfrentando O tema Dos programas Urbanos No âmbito Do ministério Das cidades De forma Destacada E segura E destaco Que o ministério Do planejamento Ministra Miriam Belchior Trabalhou Item a item Para que estivéssemos Aqui apresentando Um plano De ação Com metas E orçamento Onde cada uma Das questões Que serão Apresentadas Pelo secretário Antônio José Cada uma Das ações Assinadas pelo Ministro E pela senhora Presidenta Tem lastro Orçamentário Devido E portanto São ações Nas quais A União Estará apoiando Estados Municípios E a sociedade Civil Para esta Parceria Senhores e Senhoras A acessibilidade É fator Estruturante Nos quatro Eixos Deste plano Todos eles Articulados Nós temos Metas claras E desafios Muito grandes Não iremos Adiante Sem um trabalho De parceria O Brasil Está convocado Vamos superar Limites As pessoas Com deficiência Indicam que é possível Viver sem limites É possível Superar Todas as barreiras O governo Federal Quer E está fazendo A sua parte Ao lado Dos estados Municípios Com pacto federativo Com o parlamento Brasileiro Com a sociedade Civil Especialmente Com o olhar Para as mães Para as famílias Para que compartilharmos A atenção E o cuidado E o cuidado De todas Com todas Com todas as pessoas Com todos os brasileiros E brasileiras Seja o pressuposto Fundamental Dos direitos humanos Da democracia E de um Brasil justo Muito obrigada Parabéns ao Brasil Parabéns a presidenta Dilma Por este plano Para o uso da palavra A seguir O secretário nacional De promoção Dos direitos Da pessoa Com deficiência Antônio José Do Nascimento Ferreira Senhora Presidenta Dilma Rousseff Senhores Ministros Senhoras Ministras Senhores Governadores Senhores Prefeitos Senhores Parlamentares Senhoras Parlamentares Quero fazer Aqui uma Saudação Especial Aos gestores Da política Das pessoas Com deficiência Uma saudação Ao meu Colega Amigo Camarada Moisés Bauer Presidente do Conad E no nome Dele eu saldo Também Todos os Conselheiros Do Conad Que de forma Majoritária Contribuíram E aprovaram Esse plano Que ora Apresentamos As ações Aos senhores E as senhoras Faço também Uma fala Fora do microfone Para que as pessoas Com deficiência visual Possam me localizar Aqui Olhando exatamente Para o espaço Que nós estamos O plano Nacional Dos direitos Das pessoas Com deficiência Viver sem limites Como já disse A minha ministra Maria do Rosário É um plano Que integra Quatro Ações Bom Está tudo certinho Aí né O powerpoint Porque para falar Sem ver o powerpoint Não é muito fácil Né Mas a Celina Vai me ajudar Aqui Bom Então O plano Ele conta Com quatro eixos Nós temos Acesso a educação Inclusão social Vamos trazer O eixo De atenção A saúde E acessibilidade E aqui Eu vou apresentar Os senhores E as senhoras Os eixos Que integram As ações Que integram Esses quatro eixos O benefício De prestação continuada O BPC É um programa Existente no Brasil Desde a década De 90 Mas que o governo Brasileiro Agora foca De forma especial O público Que são pessoas Em extrema pobreza Para que possamos Garantir ainda mais Cidadania A esses cidadãos E Aos usuários Do benefício De prestação continuada As crianças De 0 a 18 anos Nós temos Uma meta De levar A escola 378 mil Crianças Até 2014 Para levar As crianças A escola Nós vamos Precisar De veículos Acessíveis E Estará sendo Adquirido Encaminhado Para os municípios 2.600 Ônibus Para o transporte Acessível Das crianças Com deficiência Sobretudo Aquelas que tem Maiores dificuldades De mobilidade Chegando na escola A escola Precisa estar Acessível Os professores Precisam estar Capacitados Precisa ter Equipamentos Que permitam A equiparação De oportunidade Dessas crianças E para isso A nossa meta É 42 mil Escolas Acessíveis Faremos também A atualização De 28 mil Salas de recursos Multifuncionais Essas salas Já existentes E mais a implantação De 17 mil Salas De recursos Funcionais Chegando A 45 mil Escolas Nas escolas Públicas E também Nas escolas Privadas Desde que estejam Conveniadas Com o governo Federal Faremos a Contratação De 1.296 Tradutores E intérpretes Da língua Brasileira De sinais Libras Para atuação Para atuação No ensino Superior Também A implantação De um curso De letras Libras Por estado E 12 Doze cursos De formação Em pedagogia Bilingue Que resultará Ao final Em mais de 3 mil Vagas De alunos Formados A cada ano Mais de 3 mil Vagas Ao ano Nesses cursos Para atendimento Sobretudo As pessoas Com deficiência auditiva Depois que essas pessoas Estiverem na escola Garantindo a presença E a permanência Das crianças Da escola Garantindo a permanência O acesso Ao ensino superior Agora é a hora De qualificar Esses cidadãos E prepará-los Para o mercado De trabalho E aí meus amigos E minhas amigas 150 vagas De qualificação Pelo Pronatec Para que as pessoas Com deficiência Estejam no trabalho E de forma De forma cidadã Possa ter acesso As vagas disponíveis No mercado de trabalho Por conta da lei de cotas Inclusão 150 mil Muito bem Muito obrigado Acho que eu errei aqui 150 mil Muito bem Bom Ainda bem que tem aqui O pessoal aqui me ajudando Inclusão social Vamos lá Inclusão social Bem O público Do benefício De prestação continuada Continua sendo aqui Alvo Desta ação E aí aqui Uma resposta Antiga Uma resposta De uma reivindicação Antiga Do movimento Das pessoas com deficiência Que é a garantia Das pessoas com deficiência Que recebem o benefício De prestação continuada Ao retornar Do BPC Poder voltar a receber O BPC Após a saída Do emprego Então Vai ao emprego E se por acaso Sair do emprego Pode retornar Ao BPC Grande medida Do MDS De parabéns Aqui a ministra Tereza Campelo E os demais ministros Além do mais A garantia De acumular O BPC Com a renda Do contrato De aprendizagem Ou seja Enquanto o indivíduo Está na aprendizagem Ele continua Recebendo O BPC O BPC Cessa no momento Que ele vai ao trabalho E se ele perder o emprego O BPC Retorna Veja que coisa boa Bom E aí nós temos também A busca ativa Para o encaminhamento Ao mercado de trabalho De 50 mil beneficiários Do benefício De prestação continuada Essa busca ativa Será feita Pelos técnicos Da assistência social Que estão hoje Nos CRAS E nos CRES Espalhado por essa Grande rede qualificada Que funciona bem Em todo o Brasil Implantação Em todos os estados De centro-dia De referência Para atendimento E convivência De pessoas Com deficiência Em estado De vulnerabilidade Estaremos dando A oportunidade As pessoas com deficiência Que tenham condições De ingressar Ao mercado de trabalho Mas aqui Nesta ação Estaremos também Dando oportunidade As pessoas com deficiência Que não tenham condições De estar no mercado de trabalho Para que no centro-dia Possa ter o melhor convívio Atendimento à saúde E assistência social E sobretudo O convívio social É esta O espírito Desta ação Agora Vamos para o eixo Atenção à saúde Atenção à saúde Vamos lá Bom Atenção à saúde Ela está dividida E dividida Em duas linhas Bastante importantes São as linhas Que tratam Da prevenção E da reabilitação Habilitação e reabilitação Então nós vamos trabalhar aqui Apresentar aqui Linhas da prevenção Ações de prevenção E ações de habilitação E reabilitação Na triagem neonatal Falando aqui Da prevenção A implantação Do teste do pezinho De forma completa Em todos os estados Todos os estados Nós teremos agora O teste do pezinho Com todos os seus protocolos E além disso Veja que coisa também Muito importante A implantação Pelo SUS De um sistema nacional De monitoramento Que será Responsável Pelo diagnóstico De todas as crianças Então Todas as crianças Passarão Pelo diagnóstico Todas as crianças Passarão Pelo diagnóstico E o acompanhamento Tratamento E desenvolvimento Das crianças Com deficiência Que forem identificadas Nos testes Do pezinho Então Aqui Nós teremos O governo Não vai somente Identificar Ele vai identificar E após essa criança Identificada Será devidamente Acompanhada Sendo dado Todo suporte A criança E ao seu familiar Grande ação Parabéns ao ministro Padilha Mas não acabou Só estou aqui na metade Viu? Tem mais Tem mais notícia Para vocês aqui Protocolos clínicos Protocolos clínicos Diretrizes terapêuticas Para paralisia cerebral Autismo Síndrome de Down E outras E outras E outras E outras especificidades De pessoas Com deficiência A qualificação A qualificação Da rede Da rede de serviços Em habilitação E reabilitação Em parceria Por meio De parceria Com as nossas instituições De excelência Como por exemplo A rede Sara E tantas outras Instituições De excelência Que temos Nesse Brasil Que nos ajudarão Com o atendimento Enfrastando O seu expertise E fazendo o selo Validando Todo o trabalho Que será um trabalho De excelência Dos centros Dos centros De habilitação E reabilitação Que nós teremos aí 45 centros Em todo o Brasil Então essa rede É uma rede Que também Vai fazer muita diferença Na vida das pessoas Com deficiência No Brasil Implantação Em todos os estados Desses centros Serão 45 centros De referência De excelência Que estarão dotados De veículos Acessíveis Para justamente Dar todo o apoio Todo o atendimento Às pessoas Com deficiência A qualificação Das oficinas De órteses e próteses Existentes Veja só Qualificação Das oficinas De órteses e próteses Existentes Implantação De mais Dezenove Oficinas De órteses e próteses Dentre elas Nós teremos Treze oficinas Itinerantes Terrestres E fluviais Para que de forma Também Inclusiva Possamos atender As pessoas Com deficiência Que moram No extremo norte Do Brasil Que moram No extremo Na extrema região Do centro-oeste brasileiro Aquisição Adaptação E manutenção De órteses e próteses E cadeira de rodas Muitas vezes As pessoas Com deficiência Recebem Adquirem Sua órteses Sua próteses Sua cadeira de rodas Mas muitas vezes Não conseguem Não conseguem Ajustá-la devidamente Para o seu uso Não conseguem Muitas vezes Fazer a manutenção Em caso de avaria E agora O SUS Não só Fornecendo Através das oficinas Mas também Fazendo a manutenção Para que as pessoas Possam usar bem Esses equipamentos E assim garantir A sua equiparação De oportunidade As demais pessoas Uma ação Bastante interessante Também aqui no plano Tudo aqui é interessante Mas essa ação Merece também um destaque Que é a qualificação De 420 centros De especialidades Odontológicas E de 27 centros cirúrgicos Especializados Além de capacitação De 6 mil equipes De saúde bucal Para o atendimento As pessoas Com deficiência Quem convive Mais de perto Com o segmento Das pessoas Com deficiência Sabe que muitas vezes Para fazer uma intervenção Odontológica Em uma pessoa Com profunda Deficiência Intelectual Tem muita dificuldade E o governo E o governo brasileiro Estará equipando Esses centros Para que de forma Inclusiva Possa estar atendendo Todas as pessoas E as pessoas Com deficiência Também Respeitando Valorizando As suas especificidades A acessibilidade A acessibilidade Veja que coisa boa A acessibilidade A acessibilidade Também pensado Aqui em duas linhas Estamos Trabalharemos A acessibilidade No conceito Urbanístico Arquitetônico E no conceito Das tecnologias Garantindo a comunicação Mobilidade Enfim Todo o aparato Tecnológico E aí veja que coisa Importante A construção De um milhão E duzentas Mil moradias Do minha casa Minha vida Dois Estarão nos conceitos De residências Adaptáveis O que é uma residência Adaptável É uma residência Que permita Que uma pessoa Por exemplo Usuário de cadeira De rodas Possa transitar Dentro dessa residência Possa passar Em todas as portas Possa entrar no banheiro Que permita Que a cadeira de rodas Se possa fazer giro No banheiro Utilizar uma pia Utilizando cadeira de rodas Enfim Pensado Para todas as pessoas E para as pessoas Com deficiência Com equiparação De oportunidade E ainda mais Amigos Kit de adaptação Que será fornecido De acordo Com o tipo De deficiência Do morador Isso é uma coisa Muito importante Porque também De acordo Com a especificidade Desse morador Também será fornecido Os kits Para que essa casa Ainda possa estar Muito mais Adaptada A exigência De acessibilidade Nas obras De mobilidade Urbana Do PAC E nas obras Do PAC Copa 2014 Também contaremos Com a exigência De acessibilidade E para supervisionar E para ver os projetos E para acompanhar As obras A criação agora No Ministério Da Cidade Da Secretaria Nacional De acessibilidade De programas De programas urbanos Parabéns Ao Ministro 14 estaremos implantando em cada região brasileira, em todas as regiões, um centro tecnológico de formação para treinadores e adestradores de cães guia, que certamente ajudará muitas pessoas com deficiência visual, fornecendo este apoio tão importante para a mobilidade destas pessoas. Aquelas pessoas que utilizam cão guia certamente estão aí sorrindo com esta grande novidade do governo brasileiro, aprofundando essa política. Uma ação importante aqui, muito importante, é o microcrédito pelo Banco do Brasil para aquisição de produtos de tecnologias assistivas no valor, podendo acessar no valor de até R$ 25 mil, com juros de 0,64% ao mês. Isso significa 8% ao ano. As pessoas com deficiência agora poderão acessar esse crédito, comprar sua cadeira de rodas, sua impressora Braille, enfim, ter mais autonomia, ter condição, ter dignidade. Parabéns aqui também ao Ministério da Fazenda e ao Banco do Brasil. O governo brasileiro também estará disponibilizando R$ 160 milhões ao ano em renúncia fiscal. Veja só, há uma queixa que os produtos são caros, muito caros, as pessoas que são pobres e não podem ter acesso. Então, R$ 160 milhões ao ano em renúncia fiscal, com a desoneração de impostos federais em diversos produtos de tecnologias assistivas. E aqui, senhora presidenta, eu faço um apelo aos governadores, representado aqui pelo governador Marconi Perillo, governador Cid Gomes, para que os estados também possam seguir o exemplo do governo federal e deshonorar o ICMS desses produtos para baratirar ainda mais para que as pessoas com deficiência possam ter acesso. 90 milhões em crédito pela FINAP para inovação e desenvolvimento de tecnologias assistivas. será, então, fornecido para que possamos fortalecer a inovação tecnológica no Brasil, também possibilitando o maior acesso a todas as pessoas. Investimento de R$ 60 milhões, R$ 60 milhões a fundo perdido para projetos de inovação tecnológica. Grande iniciativa do ministro Mercadante. Parabéns à sua equipe, que trabalhou incansavelmente para que pudesse ter essas ações. E aí, a equipe do ministro Mercadante ainda colocou aqui mais ações. Veja que coisa importante. A divulgação, a partir de hoje, no portal do MCT, de um catálogo com mais de 1.200 produtos, para que as pessoas com deficiência possam encontrar os produtos, saber o que está disponibilizado no Brasil e saber, inclusive, onde encontrar esses produtos. Também é uma ação bastante importante. E, para finalizar as ações, a implantação do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, com 20 núcleos de pesquisa em universidades públicas pelo Brasil. Com essa iniciativa, queremos agregar todo o conhecimento tecnológico da Academia Pública Brasileira e, assim, desenvolvermos muito mais produtos para as pessoas com deficiência. Senhoras e senhores, queria dizer a vocês, esse é o maior plano para as pessoas com deficiência já apresentado nesse Brasil. Estou muito orgulhoso de fazer parte do governo brasileiro, do segmento das pessoas com deficiência e poder apresentar para vocês nesse momento. Muito obrigado e um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.